Boa noite, galera. Pra quem não me conhece, eu sou o Soneto Miusk. Primeiramente, agradecer ao governo do Maranhão por dar a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho, a conexão cultural e vamos de música. Começar agora, hein? Começar agora, hein? Começar agora. Começar agora, hein? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. 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 E... 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti